E agora é pra valer, forró, os donos do pedaço Seus olhos claros, esse seu sorriso Me leva pra outra dimensão Como te ver e não te querer Como te abraçar e não desejar Passar o resto da minha vida Com você, meu bem Que amar é tudo que eu sei, minha querida Passar o resto da minha vida Com você, meu bem Passar o resto da minha vida Com você, meu bem Só com você, eu e você Meu bem Um abraço ao nosso parceiro, Igor Lourenço Seus olhos claros, esse seu sorriso Me leva pra outra dimensão Com você, meu bem Como te ver e não te querer Como te abraçar e não desejar Passar o resto da minha vida Com você, meu bem Que amar é tudo que eu sei, minha querida Passar o resto da minha vida Passar o resto da minha vida Com você, meu bem Passar o resto da minha vida 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 E vamos embora Hoje eu vou sair, tô naquele barco Que eu te conheci pela primeira vez E a gente se beijou, oh oh Eu nunca esqueci Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Hoje eu te liguei, você não atendeu Mandei uma mensagem, você nem olhou Só ignorou Só ignorou Só ignorou Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje, é somente hoje Um abraço ao nosso parceiro, tema dos teclados É nós, os donos do pedaço Hoje eu vou sair, tô naquele barco E eu te conheci pela primeira vez E a gente se beijou, oh oh Eu nunca esqueci Não deixe pra amanhã o que podemos fazer hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje É somente hoje Hoje eu te liguei, você não atendeu Mandei uma mensagem Você nem olhou Você nem olhou É somente hoje É somente hoje Já faz um tempo que tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O teu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando opera o meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando enlouquecido mais do que o normal Com todo sentimento eu tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no teu pescoço devagar Falar no teu ouvido te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser teu ritmo Você pra minha boca Teus lugares favoritos Passitos, passitos, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me beija Como essa beleza É uma música que é delicadosa Passitos, passitos, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é uma loucura Quebra a cabeça Pra te montar só eu que tenho a peça Já faz um tempo que tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O teu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dançando ao pé no meu emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando enlouquecido mas do que o normal Então de sentimento eu tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no teu pescoço devagar Falar no teu ouvido te fazendo arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser teu ritmo Você pra minha boca Teus lugares favoritos Facitos, facitos, bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me beija Toma essa beleza É uma música que delicadeza Facitos, facitos, bem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é uma loucura Quebra a cabeça Pra te montar só eu que tenho a peça Quero ouvir você da guitarra Beija aí, beija aí dali Você morava no meu coração O tempo todo a chama estava em suas mãos Vai lá e sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Pra morar no perigo da decepção Você foi na minha vida A pior filha Você foi na minha vida A pior filha Você morava no meu coração O tempo todo a chama estava em suas mãos Vai lá e sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no meu coração Vai morar no perigo da decepção Você foi na minha vida A pior filha A pior filha Você foi na minha vida A pior filha Você foi na minha vida A pior filha Você foi na minha vida A pior filha A pior filha Vai nós, dona Maria, os donos do pedaço Eita! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de malonqueiro Com camisa longa e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a tua filha Vá me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a tua filha Vá me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Que Deus criou e jogou bora e pincel Jogou e os donos do pedaço tá aqui Vamos repintando tudo, garoto Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de malonqueiro Com camisa longa e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Tua filha me deixou desse jeito E ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a tua filha Vá me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a tua filha Vá me desculpando a ousadia Que essa menina é um desenho do céu Que Deus criou e jogou bora e pincel Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso povo teve é tão contato Não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado Se desculpirem está tudo acabado Mas pensando bem Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela esteve ausente Deixa ela saber Que eu quero é só ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Que você está curtindo Os donos do pedaço Os donos do pedaço Se desculpirem está tudo Se desculpirem está tudo acabado Se desculpirem está tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela esteve ausente Deixa ela saber Que eu quero é só ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Que eu quero é só ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Você voltou, meu amor Eu vou te mostrar A noite é nossa e o porrozão vai começar Ficar contigo, te abraçar e te beijar Só não fica bom quando você diz que vai me deixar Oh, vem bailar, vem dançar aqui comigo O quanto é bom olhar e ver o teu sorriso Quero te amar e quero estar sempre a teu lado Só não fica bom quando você diz que é fim de papo Oh, vem bailar, vem dançar aqui comigo O quanto é bom olhar e ver o teu sorriso Quero te amar e quero estar sempre a teu lado Só não fica bom quando você diz que é fim de papo E aqui é assim, a gente não para Um abraço ao nosso amigo Lá é o CD, as divulgações Oh, você voltou, meu amor Vou te mostrar A noite é nossa e o porrozão vai começar Ficar contigo, te abraçar e te beijar Só não fica bom quando você diz que vai me deixar Oh, vem bailar, vem dançar aqui comigo O quanto é bom olhar e ver o teu sorriso Quero te amar e quero estar sempre a teu lado Só não fica bom quando você diz que é fim de papo O quanto é bom olhar e ver o teu sorriso Quero te amar e quero estar sempre a teu lado Só não fica bom quando você diz que é fim de papo Fim de papo E no forró tava a baixa danada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró de mim E de repente se ouviu um buchichado E o agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro véi, vem! Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Então vem Vem com os tonos que tu quer dar E no forró tava bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no cano Saiu rasgando o forró de milho E de repente se ouviu um cochichado E o agarrado velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro pé e vem, tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem pro pé e vem, tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Sentei no sofá buscando inspiração Dedilhando as notas no meu violão Lembrei de você que há tanto tempo se foi Fiz essa canção lembrando umas coisas Inédita, os donos do pedaço É pra você curtir e se apaixonar Sentei no sofá buscando inspiração Dedilhando as notas no meu violão Lembrei de você que há tanto tempo se foi Fiz essa canção lembrando umas coisas Você é tão distante parece estar aqui Eu vivi momentos que eu nunca esqueci Senti o teu corpo colado no meu recém Deu as chamas do que se perdeu Revivei a página voltando ao passado Como foi gostoso estar do teu lado Senti tua falta bateu solidão Lembrei de nós dois em uma canção Sentei no sofá buscando inspiração Dedilhando as notas no meu violão Lembrei de você que há tanto tempo se foi Fiz essa canção lembrando umas coisas Você é tão distante parece estar aqui Revivei momentos que eu nunca esqueci Senti o teu corpo colado no meu recém Deu as chamas do que se perdeu Revivei a página voltando ao passado Como foi gostoso estar do seu lado Senti tua falta bateu solidão Lembrei de nós dois em uma canção Revivei a página voltando ao passado Como foi gostoso estar do teu lado Senti tua falta bateu solidão Lembrei de nós dois em uma canção É amor de momento É os donos do pedaço Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que te esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa E me perco na dor Lembrei de nós dois em uma canção Fica a sensação De que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Como um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então Sinto em tanto a boca No meu corpo sem roupa Dentro dos teus abraços Este amor de momento Quase nunca tem tempo É feito as pressas Não permite segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Fez de mim um menino E ao dormir também chora Quer te ouvir dizendo Ainda estou te querendo Nunca mais vou embora Não vai embora Fique, fique curtindo Os donos do pedaço A nova sensação do forró Fica a sensação De que essa nossa paixão É um caso sem jeito Quero te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Como um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto em tanto a boca No meu corpo sem roupa Dentro dos teus abraços Este amor de momento Quase nunca tem tempo É feito as pressas Não permite segredos Não permite segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Este amor clandestino Fez de mim um menino E ao dormir também chora Quer te ouvir dizendo Ainda estou te querendo Nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Toda vez que você vai Eu tento te esquecer Mas quando você volta Não dá pra entender De amar assim E o medo de te perder Você pode até dizer que não Mas não vou pagar pra ver Todo dia a mesma coisa Da janela um fim O tempo passa e você não vem Coração dispara Estou atento Esse amor selvagem Deseja no mal É quando na cama Tudo volta ao normal Esse amor selvagem Deseja no mal É quando na cama Quando volta ao normal Toda vez que você vai Eu tento te esquecer Mas quando você volta Mas quando você volta Não dá pra entender De amar assim E o medo de te perder Você pode até dizer Você pode até dizer que não Deseja no mal É quando na cama Tudo volta ao normal Esse amor selvagem Deseja no mal É quando na cama É quando na cama Quando volta ao normal É isso aí Agradecemos a Deus Por esse trabalho maravilhoso A minha família Um abraço também Para o nosso amigo que ali Falou Vamos embora Ela me traiu Usando o resto das camisinhas Eu deixei da última vez Que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo Ainda no seu corpo A outro cara Ela se entregou Não quis nem saber O que me dizer Pra mim não se esquecer Dando a outro Prazer do seu corpo Eu pensava ser meu E quando na cama A gente se amando Ela me falou Que quero só tua Me pega e pegou Fingi a prazer Pra ganhar meu amor Fingi a prazer Pra ganhar meu amor Os donos do pedaço A nova sensação do povo Ela me traiu Usando o resto das camisinhas Eu deixei da última vez Eu deixei da última vez Que a gente fez amor Com o cheiro do meu corpo Ainda no seu corpo A outro cara Ela se entregou Não quis nem saber ём Ainda no seu affício Ainda no seu corpo Ainda no seu corpo Quem sabe dança e quem não sabe se balança Vou deixar essa mulher e vou morar no brega Mulher pra mim tem que ser bem safadinha Tem que ser bem gostosinha, que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela diga que me ama Arrasca a roupa, vem pra cama e vem mordendo Mulher pra mim tem que ser bem safadinha Tem que ser bem gostosinha, que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela diga que me ama Arrasca a roupa, vem pra cama e vem morder Meu cobertor, tem que fazer do jeito que eu quiser Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não fizer, já sabe que mal quebra Vou largar essa mulher e vou morar no brega Vou deixar essa mulher e vou morar no brega Vou morar no brega Vou morar no brega Vou deixar essa mulher e vou morar no brega Vou morar no brega Vou morar no brega Um abraço ao nosso amigo Chico Menor Mulher pra mim tem que ser bem safadinha Tem que ser bem gostosinha, que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela diga que me ama Arrasca a roupa, vem pra cama e vem morder Eu cobertor mais Mulher pra mim tem que ser bem safadinha Tem que ser bem gostosinha, que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela diga que me ama Arrasca a roupa, vem pra cama e vem morder Eu cobertor Tem que fazer do jeito que eu quiser Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não fizer, já sabe que mal quebra Vou largar essa mulher e vou morar no brega Vou deixar essa mulher e vou morar no brega Olha o velhinho no meio do salão Com uma nautinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho travou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho travou Um abraço pro nosso amigo Chico Medon É nóis! Olha o velhinho no meio do salão Com uma nautinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho travou O espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho travou O velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom